Pode fazer uma linha do tempo aí, então. Com certeza, cara. Bom, dizendo que, assim, vamos ligar primeiro, fazer essa pequena ligação da bomba atômica com Pearl Harbor, né? A pesquisa sobre armas atômicas nos Estados Unidos foi oficialmente iniciada em 1939, com a carta Zillard-Einstein, que foi enviada ao presidente Roosevelt. O Roosevelt, por que chegou às mãos dele com a assinatura de Einstein, não do Léo Zillard, que era mais um, né? Um cara brilhante, mas mais um. Albert Einstein era o maior cientista do mundo quando ele estava vivo. Ele era reconhecidamente o maior. Não é tipo hoje que você fala assim, eu uso camiseta do Albert Einstein. Na época já era? Ele já era, ele já era. Ele já era o cara na época dele. Então, assim, quando chegou na mão dele, inclusive chegou à mão do presidente pelo Alexander Sachs, o banqueiro. Goldman Sachs, sabe? Chegou às mãos dele pelo banqueiro. Então, o presidente teve que dar uma certa atenção para aquilo ali. E aí, na carta que foi ditada pelo Zillard e assinada pelo Einstein, Einstein não escreveu assim a carta. Ele simplesmente assinou, né? E, digamos assim, a participação do Einstein na bomba atômica é essa. Ele assinou a carta. Ele teve uma participação, porra, muito importante porque ele chamou, conseguiu chamar a atenção do governo dos Estados Unidos para um lance que era, vamos dizer assim, ficção científica. Era ficção científica. Ninguém tinha realmente uma noção séria de que aquilo poderia factualmente ser construído. Era uma possibilidade muito doida que algumas pessoas diziam que essas coisinhas invisíveis que chama átomo poderia resultar, a ruptura disso poderia resultar numa liberação de energia monstruosa. Então, a pesquisa começou ali. E o presidente, ele autorizou a abertura de uma comissão chamada Comissão do Urânio. Ao contrário dos ingleses, é um nome bem óbvio, né? Comissão do Urânio. Os caras já entregam. É, tipo assim, entrega o ouro de cara, né? Tanto que virou projeto Manhattan depois, justamente, olha pra lá, não tem nada pra você ver aqui. O que é Manhattan? Nada, nada. Enfim, e aí, essa comissão do urânio, ela começou a trabalhar nos Estados Unidos, mas ela começou muito tímida. Muito tímida. O dinheiro era muito pouco. Eu esqueci o valor agora que foi alocado em 39, 40, pra ser trabalhado nisso, mas foi um dinheiro irrisório. E a coisa realmente só foi engatar depois do ataque a Pearl Harbor. Aí sim, começou a fluir. E fluiu mesmo a partir do segundo semestre de 42. Mas, enfim, a relação de bomba atômica com Pearl Harbor é essa. Agora, Pearl Harbor. Japão. O Japão foi uma nação que ficou o quê? Na base de uns 350 anos aí, isolada, né? O fechamento que ocorreu até a abertura forçada dos portos em 1853, não sei, por uma esquadra norte-americana que foi lá a Tóquio e abriu fogo contra Tóquio, porque Tóquio se recusou, na conversa, a abrir os portos. Então, abre os portos ou eu te bombardeio. Não, ok, tome bomba. E aí, no dia seguinte, os japoneses, ok, vamos abrir. Dessa maneira, os japoneses... Mas por que os caras queriam que abrir seus portos? Pra começar a negociar com eles. Ah, é? É, é. Pra começar a fazer dinheiro, né? Que doido. Os caras não quebram o porto, deixa ele. Enfim. Mas aí, os japoneses, eles perceberam, né? É inevitável a gente ter que abrir, é inevitável. Então tá, vamos jogar o jogo dos caras. E aí, eles começaram a se industrializar muito rápido. Eles enviaram muito talento jovem pra aprender no Ocidente. E o Japão recebeu muito investimento e apostou pesadamente na evolução. Você vê lá no Último Samurai o choque de cultura que aconteceu. Aquilo ali é ficção, mas é baseado muito pesadamente em fatos reais. Não o personagem do Tom Cruise, tá? Mas o cenário todo ali. Então, o Japão, ele se torna uma potência colonialista na virada do século, como as potências europeias são. Basicamente, naquele raciocínio. Como é que é ser uma grande nação? Ser uma grande nação é ter colônias. Então, bora pra essa aí. Eles conquistaram a Coreia, 1895, pedaço da China, que era o pedaço da China. Aí vem o pedaço da Manchúria e depois as colônias alemãs da Ásia, que eles pegam com a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, uma das Ilhas das Marianas era, se não me engano, Tínia ou Saipan. Era alemã, eles pegaram. E, por fim, a Manchúria, 1931, que é uma grande província chinesa. E aí já entra em contato direto com a União Soviética, conflito com a União Soviética, mas enfim. O Japão tem um solo extremamente pobre. Eles não têm recursos naturais, minerais, em grande quantidade. Eles não têm carvão, eles não têm petróleo. Eles precisam de importar essas coisas. E para uma marinha de água azul, é Blue Water Navy, que os americanos chamam que é aquela marinha oceânica, você precisa de uma imensa quantidade de combustível para manter. Então, eles tinham que importar esse combustível e importar ferro, minério de ferro. Inclusive, eles importavam scrap metal, que é retalho ferro velho dos Estados Unidos. Em imensa quantidade, para fazer os seus navios, suas armas, seus fuzis, tudo isso. Então, o Japão era uma potência, mas era uma potência que vivia em uma grande dependência. E aí, sempre na cabeça dos líderes do período militarista japonês, que começa ali no começo dos anos 30, há a expansão, um movimento para atingir uma autonomia e construir o que eles chamavam de esfera de coprosperidade pan-asiática, que era uma região asiática, livre de influência europeia, regida por eles. Troca as metrópoles europeias por Tóquio. Quase que isso. E aí, os japoneses, eles enxergam duas saídas. Um plano que eles chamam de plano norte e um plano que eles chamam de plano sul. O plano norte, basicamente, se desenvolve em torno de uma guerra contra a União Soviética para tomar toda aquela área da Sibéria, que tinha algumas prospecções ali já sobre... Minérios. Que demonstravam que era muito rico em minérios, ferro e petróleo também. E aí, uma expansão sul, seria o outro plano, o plano sul, que conquistaria principalmente Sumatra, as Índias Orientais Holandesas, uma colônia holandesa gigantesca, que hoje é a Indonésia, a Malásia, e também as Filipinas, que são borracha... Mas, não, as Filipinas eram secundárias, mas era isso. Era conquistar esses... Não, desculpa, a borracha mesmo viria da Malásia. Malásia era britânica. Então, Malásia britânica, a Indonésia, que era holandesa, que na época se chamava Índias Orientais Holandesas, era rica em petróleo. Então, particularmente, o interesse era esse. Malásia e Indonésia. Os japoneses achavam que isso era uma luta fácil, tranquila, porque, cara, principalmente com a Alemanha fazendo o que estava fazendo na Europa com os ingleses em 1940, tinha resto defendendo aquelas áreas ali, aquelas colônias. Resto de tropa, resto de efetivo, de navio. Então, eles davam conta facinho daquilo. O problema é, o problema é, se você puser uma foto, um mapa da Ásia aí, põe um mapa da Ásia, um mapa do Mar do Sul da China, por exemplo, ou naquela sudeste da Ásia, Saltista Asia, tem uma pedra bem grande no sapato do Japão, chamado Filipinas. Porque as Filipinas eram o que, basicamente, a gente pode considerar como uma colônia dos Estados Unidos. Desde a guerra... Aí, aí, ó. Desde a guerra hispano-americana. O Japão está ali em cima, está meio que quase invisível ali, mas eu não sei por que ele está tão pequenininho. Mas o Japão está ali, né? E você vê aqui embaixo a Indonésia de verde, não é isso? Você vê a Malásia ali de azul, que era britânica, e a Indonésia de verde, que era as Índias Orientais Holandesas. Então, do Japão, olha a linha comercial que deveria existir, a linha de suprimento que deveria existir para borracha e petróleo. Deveria passar pelo Mar da China Oriental, lá para cima, né? Taiwan já estava ocupada pelos... Na época chamava Formosa, né? Já estava ocupada pelos japoneses. Só que ali no meio, olha só que coisa. No meio tem as tardes das Filipinas. E os americanos, como sempre, né? Tem lá seus esquadrões de bombardeio de longo alcance ali nas Filipinas, colocando a faca no pescoço do Japão ali. Então, qualquer ação que os japoneses pudessem tomar contra essas colônias riquíssimas e mal defendidas em 40, 41, no sul da Ásia, aqui no sudeste da Ásia, na verdade, seria inevitavelmente... Interceptada. Prejudicada, interceptada pelos americanos ali nas Filipinas. E começar qualquer ação dessa com os americanos posicionados ali nas Filipinas e, com certeza, recebendo reforços a cada semana que se passava, era basicamente condenar o plano desde o começo. E aí que eles pensam no seguinte, e que tal a gente fazer o seguinte, vamos liquidar a marinha deles numa tacada só, e aí a gente conquista esse negócio inteiro aqui, assim, a toque de caixa mesmo, rapidão, e depois a gente vai conquistar uma área tão grande, tão grande, tão grande que eles vão ter que negociar com a gente. Eu não sei se soa muito, assim, factível, né? Mas foi o planejamento na época. Eles vão ter que negociar com a gente. Porque a área vai ser tão grande, eles vão ter que negociar com a gente. Bem, esse foi o plano. Eu não sei se foi o melhor dos planos, né? A longo prazo. Se fazia sentido a médio ou longo prazo. Mas, tocaram o foda-se porque estavam numa situação também que não dava pra continuar. Os americanos, desde 40, tinham basicamente feito o que estão fazendo com a Rússia agora. Eles congelaram os ativos japoneses nos Estados Unidos, cessaram a exportação de petróleo e metal pros japoneses, e disseram que só iam restaurar isso aí se eles saíssem da guerra deles na China. Aí o japonês, como assim sair da guerra na China, cara? Eu não posso sair da guerra na China, eu vou ser humilhado pro mundo inteiro. E aí o japonês falou, a única alternativa que eu tenho é destruir a esquadra norte-americana em Pearl Harbor. E aí eles montaram esse ataque... Fazia sentido isso de destruir em Pearl Harbor? Fazia, fazia. Porque é o seguinte, foi um sinal também. Muita gente foi contra isso em 1940, ou começo de 1941, não me lembro a data precisa agora. Foi um sinal de provocação. Os japoneses entenderam como sinal de provocação a mudança da frota, da esquadra, da base dela de San Diego, na Califórnia, para Pearl Harbor. Então eles avançaram a esquadra inteirinha pro meio do Pacífico. E aí isso foi tomado com os japoneses como uma provocação, né? Então vocês não estão querendo resolver a questão na base da conversa com a gente. Aí eles montaram esse ataque, foram seis porta-aviões, só quatro realmente efetivamente atacaram os outros dois. Os Wikaku e o Shokaku acabaram só dando proteção pra esquadra. E eles, na surdina, zarparam do Japão, silêncio de rádio, e foram pro norte do Havaí. E na manhã do dia 7 de dezembro... Como que eles iam voltar? O que? Os japoneses. Os japoneses? Não, os aviões atracaram... Desculpa, os porta-aviões atracaram a cerca de 300 quilômetros ao norte do Havaí. Os porta-aviões. E os Estados Unidos não identificou isso daí? Tem essa história, né? Tem essa conversa, tem essa conversa, tem muita gente que não, identificou sim e deixou acontecer. É. Né? E tem a galera que não, isso aí não, isso aí é conversa fiada dos caras que querem modificar a história. Eu não vou botar os ovos nem numa cesta, nem na outra, honestamente. Tinha capacidade de saber? Tinha. O que se diz hoje é que sinais apareceram, mas não houve conclusão. Não, não havia uma pista conclusiva, né? Eles não, assim, os japoneses não transmitiram assim, vamos atacar Pearl Harbor na manhã do dia 7 de dezembro. Quase como se fosse isso, tá? Mas eu não vou colocar, não vou bater martelo, não. Eu não sei, honestamente eu não sei. Mas eles partiram ao norte do Havaí, 300 quilômetros ao norte, e atacaram em duas grandes ondas a esquadra atracada no Havaí. E foram pegos totalmente surpresos. Isso aí, sem dúvida, se havia um alerta que foi recebido, esse alerta foi recebido lá em Washington, foi repassado para os escalões superiores e foi parado lá. Não foi repassado localmente para o comando do Havaí, nem o comando naval, nem o comando do exército. Então, esses dois caras, o general Short e o almirante Kimmel, foram pegos de surpresa mesmo. Inclusive foram feitos bodes expiatórios, foram demitidos depois. Então, a esquadra foi pega de surpresa. Era domingo de manhã, então muita gente estava de folga, relaxada, domingo de manhã não acontece nada mesmo. Tinha muita gente na missa, tinha muita gente que estava bebendo, nem bebendo, estava na manguaça, porque a noite anterior foi de baile, de muito baile, teve muita festa na ilha. Os dois caras, inclusive, os dois pilotos que inspiraram o Ben Affleck e o Josh Harnett naquele filme do Pearl Harbor, é uma história verdadeira. Dois pilotos que estavam bebendo e aí, o que está acontecendo? E conseguiram decolar lá, isso é de verdade, mas eram outros nomes, enfim. Esses, você vê, os caras foram pegos completamente de calça curta. E aí, eles destruíram boa parte da esquadra, afundaram ali cerca de sete, oito navios, alguns com grau de totalidade, como o Arizona, outros foram reparados. Mas os porta-aviões, curiosamente, os três porta-aviões não estavam lá. Por quê? Tinham sido enviados para transportar aeronaves para, se eu não me engano, a ilha de Wake, que fica ali no meio do Pacífico. Se estivessem lá, era outra história. Era outra história, porque você pega três porta-aviões, que eram alvos prioritários, inclusive. Eram alvos prioritários os japoneses, eles poderiam ser pegos e aí sim, os norte-americanos estariam sem qualquer capacidade ofensiva no Pacífico por uma boa parte de um ano. Mas não foi o caso, os três porta-aviões acabaram escapando. Então, o cenário é, os japoneses fazem dois ataques, o almirante Nagumo, que é o comandante da esquadra, se recusa a fazer um terceiro ataque, muito embora ele foi alertado que os depósitos de combustível continuavam lá intactos. Ele poderia ter feito um terceiro ataque para destruir esses depósitos de combustível e realmente acabar com qualquer chance de médio prazo dos americanos em fazer qualquer tipo de ofensiva. Atrasar, pelo menos em algumas semanas ou meses, alguma reação. Mas não, ele deixou, com medo de que a esquadra fosse localizada, ele voltou com ela para o Japão. Então, voltou com ela para o Japão. Os japoneses perderam cerca de 25, 29 aviões, que é irrisório para o tamanho do dano que eles causaram. No dia seguinte, o Congresso se reuniu, que era uma segunda-feira, e o Roosevelt vai lá no Congresso e manda aquele discurso histórico lá, que ele pede que esta casa declare guerra ao Império do Japão e tal. Então, a partir dessa data, os Estados Unidos, de forma oficial, ingressam na Segunda Guerra e aí muda tudo. Realmente, aí muda tudo. Um dos primeiros apoios, inclusive, que os americanos recebem, que o Roosevelt recebe, é justamente do Vargas. É um telegrama do Vargas mostrando solidariedade à causa. Legenda Adriana Zanotto